Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarinhas da GS Educacional e hoje eu vou apresentar aqui mais uma sequência do vídeo com sugestão de produtos interessantes que você pode estar importando do site Alibaba. Então, eu selecionei três produtos aqui hoje, o primeiro seria essa pulseira aqui de silicone essa pulseira é interessante que você pode pedir para o fornecedor colocar algum tipo de escrita, você mesmo pode personalizar pode colocar alguma frase interessante, desenhos ou no caso de empresas também, que vão fazer algum evento que tem interesse colocar o nome da empresa. Então, eu achei bem legal isso aqui é bem barato, fácil de importar eu acho que dá para ter uma margem de lucro interessante também. O outro produto que eu achei interessante são essas camisetas, elas tem um sistema de LED na frente e elas reagem ao som. Então, quando você toca algum som, ela percebe algum som, ela começa a piscar e o LED começa a movimentar, achei muito interessante também. Isso aí para quem quer sair à noite, por exemplo, achei bem legal. Também não é nada assim muito caro. E o último aqui seria esses painéis de LED para fazer anúncios em 3D Achei bem legal também esses painéis aqui de LED para empresa, por exemplo, fazer uma propaganda imagina você chegar em uma loja tem um painel de LED em 3D lá mostrando alguma coisa, achei muito interessante também. Então, hoje fica a dica desses 3 produtos aí para você conhecer. E se você definiu um produto, está querendo importar, ainda não sabe como, está precisando de uma consultoria para importar, ou quer aprender mais sobre importação, você já tem alguma experiência, quer aprofundar mais conheça nosso site cursosdecomercioesterior.com.br lá a gente tem várias opções de cursos de importação, desde cursos completos, mais cursos específicos para importação por correio e remessa expressa. E se você quiser mais alguma informação também, me procura lá no WhatsApp. Um grande abraço a todos, até mais, tchau.